Ei, você que acreditou no Aécio, que acreditou no Cunha, que acreditou no Temer, que acreditou no Bolsonaro, que acreditou que era só tirar a Dilma que o dólar caía, que acreditou que acabar com a CLT criaria empregos, que acreditou no Guedes, que acreditou no Bolsonaro. Chega, né? Para de errar, pelo amor de Deus, ou para de twittar, ou para de espalhar fake news. Para, meu filho, só para. Para, por favor. Para. Está na hora de quem errou muito mudar. O Brasil não suporta mais tanto ódio e irracionalidade. E isso tem vindo de um lado só. Se você esteve desse lado, para. Porque desse lado, meu amigo, já deu tudo errado. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Legenda Adriana Zanotto